Eu duvido que um cara que trabalha, que acorda cedo pra trabalhar, levar dinheiro pra casa, pagar imposto, criar seus filhos, vai olhar pra cara de um vagabundo na urna, um cara que roubou, que fez os maiores escândalos de corrupção no Brasil, que destruiu todas as estatais, os fundos de pensão, os bancos públicos, colocou o que é de pior na política brasileira. Como é que esse cara vai encarar a foto do cara lá e digitar 13 Confirma na urna? Não vai de jeito nenhum. Mas tinha carne. Tô brincando, mas deixa eu te falar. Mas você não acha que naquela época, que assim, o Lula, beleza, ele tem as pesquisas manipuladas, mas você acha que esse cara, ele não tem uma pesquisa séria, que ele não encomenda uma séria pra saber a real situação? Você acha que ele, sabendo do jeito que tá, se você citar mesmo essas pesquisas, que o Bolsonaro vai levar no primeiro turno, você acha que ele vai pro x1 pro Bolsonaro? Você acha que rola um segundo turno? Eu acho que essa história de dizer que vai ganhar no primeiro turno não tá correta. A eleição tá muito disputada. Por quê? Porque ter um percentual dos eleitores que votam no Lula, não interessa o que o Lula tenha feito. Se o Lula tivesse posto fogo no Cristo Redentor, eles iam dizer que era mentira. Mas não é 30% isso aí? Não, mas 30% é voto pra cacete, né? Isso é o que ele tem de qualquer jeito. Aí você tem mais um volume de votos, que são os caras que estão votando assim, meio, ah, eu não gosto do Bolsonaro, porque ele fala muita besteira, porque ele é briguento, porque ele isso, porque ele aquilo. Então, tem um voto do PT e tem uma parcela de votos que é o cara que pegou o bode do Bolsonaro. Ok. Mas eu pergunto, o cara pode ter pego o bode do Bolsonaro, mas isso é suficiente pra ele eleger um reconhecido ladrão? Um cara que vai voltar à cena do crime, como disse o Geraldo Alckmin? Eu tenho dúvidas de qual é esse percentual de gente que tamanha aversão ao Bolsonaro faz com que vote no Lula. Existe? Existe. Mas não acho que é tanta gente assim. E por isso que eu acho que o Bolsonaro tem chance de ganhar do Lula com algum grau de folga, mas não acredito que seja no primeiro turno. Essa hipótese eu acho que é mais difícil. Já que você tocou no nome do nosso doutor Geraldo Alckmin, Geraldão, você se decepcionou muito. Era seu amigo, não era? Muito. Me decepcionei demais. Eu fui secretário particular dele, fui secretário de meio ambiente, entendo que ele é uma boa pessoa, um cara correto, enfim, do ponto de vista familiar, pessoal, pai de família bom, um avô, mas deixou o fígado falar mais alto, né? A sua... Sede de poder. Sede de poder, vontade de dar o troco no João Dória, ressentimento com a votação pífia que teve em 2018, enfim, uma série de fatores, né? E ele não quis ficar fora do jogo político, talvez tenha percebido que talvez não ganhasse a eleição pra governador aqui em São Paulo. A política vicia, Ricardo? Ah, quem gosta de política é que nem gente vocacionada, né? Vocação, por exemplo, você pega um médico, fala, porra, vida é difícil, né? Tem lá no plantão, meia-noite, o cara gosta, não é só pelo dinheiro. Dá uma grana, vai também. É, há pra alguns, nem todos. Mas tem gente que é vocacionado. Tem gente vocacionada pra medicina, gente vocacionada pra magistratura, pra carreira militar e também pra política. Tem gente que não é vocacionada também. Tem gente que tá lá pra roubar, pra fazer esquema. Mas os vocacionados, existem vocacionados em diversas correntes políticas, o cara gosta de política, gosta da vida pública, gosta... Até porque as questões da vida pública, os temas que você debate na vida pública, são temas muito interessantes. Você volta pro setor privado, por melhor carreira que você tem no setor privado, é tudo muito pequenininho. Você fala, vou cuidar da minha empresa. Ah, pô, minha decisão vai impactar 30 pessoas. Uma decisão de um administrador público empata 30 milhões de pessoas. Então, é outro grau de complexidade, de sentimento de dever cumprido, ou vontade de realizar alguma coisa. Enfim, existe uma série de motivos que levam os vocacionados, tô tirando os picaretas fora, levam os vocacionados a querer estar na política. Eu acho que o Geraldo é um cara vocacionado. Ele tem vocação pra ser homem público. Óbvio, né? Agora eu acho... Fota aí. É, isso aí quando eu era... Na época do caça-fantasmas. Grudava os negócios aí, hein? Você tava menos estressado nessa época. Ah, agora eu não tô mais, mas... Tava solto nessa época? Essa foto aí é da época que eu era secretário de Membi. Soltinho ainda? Soltinho. Mas você vê, então, um desespero político mesmo, no caso ali, um desespero... Eu acho que o Geraldo viu que ele talvez não ganhasse pra governador. O Dória e o Rodrigo Garcia fecharam a porta pra ele dar vaga ao Senado, que talvez ele tenha considerado ir e a turma puxou o tapete dele de novo, né? E aí ele ficou puto e resolveu chutar o pau da barraca. Foi ser vice do Lula que põe a biografia dele, Geraldo Alckmin, no lixo. Incinera a biografia dele. É muito triste ver o Geraldo Alckmin, que ele acha, eu conheço o que o Geraldo Alckmin pensa. O Geraldo Alckmin sabe que o Lula é ladrão, vagabundo, que a turma em volta dele é da pior qualidade. Ele sabe tudo isso. E ele tá passando por cima de tudo isso e gritando lá, Lula, Lula, viva Lula! E ele carpina o terreno, você viu? Ah, é. Não, mas a imagem mais divertida dele... É engraçado. É do algodão doce. O algodão doce é bonita também. O algodão doce é bonita, mas tem uma divertida da campanha 2018, em que ele tá com o chapéu de nordestino, assim, ele vai num sítio de uma pessoa no Nordeste, não sei exatamente onde é, mas tamo aqui no sítio da Dona Marluce, e é maravilhoso, da Dona Marluce, enquanto ele fala da Dona Marluce, tem uma bocada assim, meeeh, a Dona Marluce, meeeh, demais.